Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de State of Decay para o canal. E aí pessoal, iniciando o vídeo aqui, no meio aí de um ataque zumbi à base, né? Ataquezinho aí de dois minutos. Vamos lá, só torcer aí para que não venha colossal. Se não venha é tranquilo, né? Nosso último ataque teve colossal vindo à base, né? Eu vou ficar aqui dentro, né pessoal? Só na contenção mesmo. Eu estava me preparando aqui, né? Nem é com esse sobrevivente aqui que a gente vai fazer o vídeo hoje. Mas eu quis vir aqui já com a defesa aí, vamos ganhar 200 influências. Se tudo ser certo, tranquilinho aqui, né? Nosso último vídeo, né pessoal? A gente destruiu ali um núcleo pestilento, né? Já pedindo para quem não é inscrito aí, já se inscrever no canal, dar aquele apoio, dar aquela moral, né? Deixar o like aí, né pessoal? Vamos lá. O pessoal está esquecendo aí de deixar um like, deixar um comentário. Que isso ajuda bastante aí o vídeo, né? Está sendo entregue aí para mais pessoas e as visualizações aí do canal estar aumentando, né? Conto com o apoio aí de vocês aí, né? Selvagem. Apareceu selvagem. Opa! Vai fora, malandro. Será que eu vou ajudar ele ali, né? Estamos sem arma. Não, 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 não. O zumbi me pegou pelas costas aqui. Eu não posso ficar capés com esse sobrevivente aqui que ele está quase, né? Já era, já? Beleza, apareceu outro aqui para ajudar. Que bom, né? Foi na mão mesmo. Sete segundos para acabar o ataque. Morre! Caraca, o troço. Deu uma esquiva para a parede ali sem eu enxergar nada. Sim, né? Finalizar esse aqui. Dar ele nesse outro aqui. Já era o ataque. Já foi, né? Beleza. Esse aqui está com arma já, né? Então está tranquilo. Agora é trocar de sobrevivente. E deitar ele em algum lugar, né? Vamos pegar a pene aqui, eu acho. Ela está com a escopeta. A gente troca ali agora, né? Mas deixa eu só deitar aquele cara na... Na enfermaria ali agora. Beleza, beleza. Enfermaria, né? Quem que é mesmo? É esse aqui, né? É só olhar pela infecção, né? Beleza. Eu sei que os outros ali também dava para melhorar, mas os outros estão bem menos ali, né? Está bem mais tranquilo. Então vou deixar só aquele ali tratando ali por enquanto. E já vamos aqui se equipar, né? Eu tenho essa 22 aqui, mas a gente está saindo. Vou pegar aqui. Beleza. Beleza. Isso aí, Molotov não tem. Tem uma cura aqui. Mas Molotov... A gente está fazendo aqui a oficina para poder fazer, né? Molotov. Por enquanto a gente não tem Molotov. Cama, a gente está com menos um, mas eu consigo melhorar. Só preciso de material para isso. Beleza. Estamos sem missão nenhuma. Aqui tem uma infestação. O negócio era cuidar dessa infestação ali logo, né? Porque já tem outra aqui para cima. E ali é complicado, né? De a gente ir ali agora. É os locais onde tem muito núcleo, né? Aqui vai dar trabalho. Só em estar aqui no mapa já trava já ali, ó. Em ver ali e aqui. Acho que esses dois lugares que vai ser pior. Né? Com travação. O restante eu acho que vai ser bem mais de boa. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar o carro ali agora. E vamos lá tentar cuidar daquela infestação, né? Cadê meu carro? Caraca, meu carro está lá na rua. Ué, por que isso? Pô, ele estava na garagem ali estacionado direitinho. Por que que vem parar aqui embaixo? Queria entender isso aí, né? Beleza. Combustível. Tem aqui atrás. Bom, era o kitzinho ali de reparo para o carro. Mas vamos assim sem mesmo. Vamos lá tentar cuidar daquela infestação. E a gente dá uma luteada por ali. E torcer que apareça alguma missão aí para a gente estar fazendo, né? Para a gente ganhar mais influência. Novo enclave no mapa, né? Tranquilo. Aquela coisa, né, pessoal? Domingo, live, né? Live às 18 horas. Então, quem quer acompanhar aí, né? Se prepara aí para estar acompanhando a live. E a gente está fazendo aquela live legal novamente, né? Porque foi muito bom a live de sábado, né? E eu curti demais. E não esperava que ia ser tão boa daquele jeito. Vocês foram incríveis, né, meu? Os zumbis estão tudo lá dentro, lá? Cláudas pingussos. Nem quero saber, né? Ah, matei um. Já para ver se os outros vêm aqui fora. E me não vieram? Eu não estou... Essa arma não tem zoom, tá? Eita! Caraca, o zumbi veio... E em mim ele nem vi de onde tinha vindo ele. Beleza, estão saindo. Aqui ali tem dois berrador, né? Quando eu atirar num outro vai berrar. Beleza, está gritando ali, chamando mais... Zumbi. O berrador saiu lá ou não? Eu quero é que os berrador saiam, né? Isso, vem. Estou atraindo eles para cá. O berrador saiu. Os dois saíram, né? O cachorro não dá mais para cá, gritou. Miséria. Beleza. Passei os dois, só que ele chegou a gritar, né? Beleza, uma infestação já era. Está vindo zumbi. Beleza, aqui já era. Morre logo. Ah, deixei me acertar e me dar um pouco de infecção, né? Não dá nada. Está vindo outro? Deixa eu vir. Finalizar esse aqui. Beleza, tem zumbi só na volta aqui. Mas estou tranquilo. Neguerra pegando o ladrão. Viu que ela sabe sobre o ladrão. Beleza, tem um enclave aqui? Ouvindo barulho de zumbi. Tem um enclave aqui, né? Negociar com esse enclave aqui. Deixa eu dar uma olhada. Olha aí, saco de material. Saco de comida. Caraca, eu estou precisando de tudo isso aí, né? Já vou negociar aqui e levar para a base. Finalizar esse aqui. Ah, tem outro soldado. Ia me bater, eu saí bem na hora. Finalizar esse aqui também. Beleza, a gente vai lá falar com a Eva aí para ver essa aí a missão aí pegando o ladrão, né? Só vamos ver aqui que eu vou pegar mais um saco de material. E vou pegar que ele dê comida também. Isso, mata aí. Uma horda grande ali está vindo ali, hein? Para a amostra da peste. Achei lá, tomara que eles matem ali os... Aqueles zumbis ali que dropem a amostra para nós, né? Eu tenho aqui uma coisa para a gente estar evoluindo aqui nela ainda também, né? O cardíaco dessa aqui. Beleza. Show de bola. Deixa eu vir aqui. Negociar com o enclave. Beleza, vamos lá agora voltar na... Caraca, não para de... Vim zumbi ali agora. Bora, enclave, vai. Dá-lhe tiro aí que eu não quero gastar minha arma, não. Vou opar, né? Beleza, vamos voltar lá na base agora rapidinho. Falar com a Eva. E ver essa informação aí sobre o ladrão, né? Nova missão, a colônia de sobreviventes. Mas beleza, vamos primeiro ali a... Na missão com a Eva, né? Ver qual que era essa aí de pegar o ladrão. Não sei qual a coisa, a gente só chegar a ameaçar ele e ir embora, provavelmente, né? E deu. Dizer para ele largar ali as coisas. E ir embora, a gente ficava nem precisando enfrentar ele, né? Eu posso enfrentar ele, talvez, se eu quiser. Vamos ver. Ó, tem uma amostra ali. Pois eu vou parar ali para estar... Estar pegando, né? Beleza, parei aqui. Vamos passar aqui os material ali para a base. Comida. Show de bola. Material, material, né? Ah, na hora que ia me pegar, a torre atirou. Pô, por que essa porta está aberta assim, né? Escancarada. Deixa eu só vir aqui rapidinho. Medicamento. Usar uma atadura dessa aqui. Tá, onde é que a Eva está? Lá em cima, será? Tá lá em cima, né? Vou ter que subir lá para... Falar com ela. Tá aqui em cima, Eva? Tá. Ó ela aqui. Vamos falar com a Eva aqui e ver qual que era, né? Não, torre de vigia, não. Falar com a Eva. Beleza. Ele fugiu com a nossa comida e foi correndo para a casa. Beleza. Se deixarmos as pessoas nos roubarem, isso nunca vai acabar. Vou dar um jeito no ladrão, né? Beleza. É aqui perto, pelo menos. O negócio ali do enclave ali, reforço amigo, é aqui, né? Beleza. Mas vamos ver aqui a do ladrão primeiro, né? E vamos ver o que a gente vai fazer com ele. Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho, né? Porque agora eu estou com o material na base. É, 16. Estou e não estou ao mesmo tempo, né? Mas ainda tem um saco lá para a gente comprar naquele enclave. Então, comprar, a gente poderia estar aprimorando aqui, né? O posto de material aqui. Na maioria aqui eu pegaria um posto avançado a mais. Dois, né? Porque eu vou poder botar a antena. A gente vai pegar dois postos avançados a mais. A gente vai poder. Então, a gente vai fazer a missão e depois a gente vai ver o enclave ali, né? A amostra ali, ó. Caiu do zumbi que ia me pegando ali, né? Beleza, aí larga aqui. Combustível como é que está? Tá, dá para ir ali, né? É aqui do lado. Vamos ali rapidinho. Aí depois a gente tem que ver de comprar lá. Não! Caraca! Essa foi boa ali agora. O bem é que já estourou já, mas quase que eu bato no inchado ali agora. Acender a lã... Aqui. Beleza, chegamos, né? Confronte o ladrão. O ladrão é esse cara aqui. Só peguei um pouco de comida. Estou morrendo de fome. Devo o que você roubou. Deixa eu sair daqui. Vamos lá. Dá para se arrepender depois? Já fiz, já. Pai, mas conseguiu desviar. Já era. Fiz isso aí porque eu vou pegar os... Os recursos dele, né? Não só o saco de... Até brotou zumbi aqui agora, os montes aqui. Caraca! Está vindo mais zumbi aqui. Finalizar isso aqui logo. O que o diabo é isso? Você matou nosso amigo? Que merda é essa? Fale com o Zayde sobre seu amigo. Pô, isso aí é novo para mim, hein? Será que vai se tornar hostil também? O Jeff não deveria ter roubado, mas você não precisa ter matado ele. Ele era um ladrão e mereceu o que aconteceu. Saia daqui antes que isso aconteça o mesmo com você, né? Vamos se tornar hostil? Não. Beleza. Ali era dois agora, né? Tranquilo. É, a gente só não pegou o saco de comida de volta, né? Mas pega isso aqui, isso aqui, isso aqui. Beleza. Caiu nada no chão. Largaram nada no chão por aqui. É que ali ia dar ruim eu enfrentar os dois agora, né? Por isso que eu acabei nem... Fazendo eles se tornarem hostil para cima de nós. Beleza. Agora só vamos voltar na base ali agora. Eu tenho que consertar essa nossa arma aqui, né? Nós pegar mais combustível ali e abastecer o carro. E aí a gente vai ali nessa outra missão ali agora. Beleza. Cheguei aqui, estaciona aí. Deu de bola. Peguei uma besta. Dá para estar desmanchando, né? Isso aqui dá para desmanchar e isso aqui dá para negociar. Por isso que eu nem vou largar ali agora. Beleza. Deixa eu só entrar aqui rapidinho. Tá, combustível eu tenho que sacar aqui. Beleza. E aqui agora... Reparar aqui, né? 62. 32. E agora eu posso fazer molotov. Agora sim, hein? Deixa eu pegar uns molotov aqui agora. Três molotovzinhos. Combustível eu vou abastecer, né? A gente tem mais alguma coisa que a gente possa negociar com os caras ali. Não, só isso aí. Reforço, amigo. Vamos ver o que eles querem, né? Se a gente... Está preparado aí para... Está fazendo aí o que eles estão querendo. Pois tem que ir lá ainda naqueles outros lá para a gente pegar mais o saco de material que tem lá, né? De bola a quantidade de recursos que tinha naquele enclave lá. Eles estão lá ainda, né? Esclave dos sobreviventes próximos. Zumbizinho. Ele tem um berrador. Tem a amostra ali da peça, mas tem um berrador ali do lado. Pois eu pego. Está na passada da gente ali, né? Falar com o Hollins. Estou aqui. Sei que não somos exatamente amigos, mas preciso de reforço enquanto procuro na loja de armas. Arwell. Aqui perto. Claro, posso ajudar. Estourou um inchado na entrada aqui, né? É bem onde a gente destruiu o núcleo, né? Show de bola. Aqui assim tem um carro, ó. Pois a gente vai ver de pegar esse carro ali. Bem pertinho da base, né? Mais perto do que aquele outro que eu fui lá buscar lá na frente, lá. Ah, não dá para sair aqui agora. Tem que esperar baixar a fumaça aí. Ou arrebenta a janela aqui para sair, né? Ah, não, inchado. Não vai estourar no meu carro. Vem para cá. Transmissão misteriosa. Olha, 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 olha o Zé vai andando para cima do inchado esperto ali agora. Está aí os parceria dele. Nada de ajudar. Olha, meu, dá uma rézinha aqui, ó. Teus parceiro, cadê? Pô, tem um enclave aí te deixando na mão. Opa, caiu uma amostra ali. Não vou reclamar. Show de bola. Vamos nessa, né? Peguei mais uma amostra aí da peste. Aí sim. Começando a ficar boa coisa, né? A gente conseguiu melhorar a estação de rádio ali. Agora vamos pegar mais dois postos avançados. Aí a gente vai conseguir, talvez, aí começar a equilibrar as coisas. Material ali, eu preciso só melhorar lá o posto avançado. Então, a gente já equilibra e não está perdendo, né? E botando no nível 3, a gente vai estar ganhando um, pelo menos. Bastante coisa aqui na volta. Destruir esse núcleo ali, a gente tira essa neblina aqui dessa área já, né? Proteja. Ah, tem que proteger ele agora. Deixa eu só passar aqui logo aqui nos... Vamos proteger ele por um minuto, né? Não vindo selvagem. Nada disso. Tranquilo, né? Aqui tinha uma faquinha deixada para trás aqui, ó. Quando eu destruí o núcleo, eu vou pegar para vender já. 28 segundos. Cadê os zumbis, né? O que a gente vai ganhar influência e mais alguma coisa? Será só influência? Só influência e já está... Está bom, né? Não. Pô, eu peguei ele. Pô, que coisa. Beleza. Beleza. Acompanho o Rollins de volta ali para a base dele, né? Aqui, eu vou matar os zumbis primeiro logo. Beleza, já era. Mais zumbis por aí? Não, né? Então vamos embora, meu. Vamos embora. Entrando no carro aqui, vamos voltar lá para a tua base aí para a gente estar completando essa missão. Eu até já ver se vocês não têm coisas novas para trocar. Não me lembro se esses aqui já eram aliados nossos ou ainda não, né? Não me lembro. Vamos ver agora, né? Se eles já eram aliados ou não. Beleza. Chegando aqui. Chegamos já, né? Aqui tem recurso para estar pegando ou não? Eu nem sei. Beleza. 100 de influência só, né? Tranquilo. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Negociar com o enclave. Vende isso aqui para ele. Esse daqui. Isso aqui, né? Se tem alguma coisa nova aí para estar trocando. Não, né? Tudo aí que eles têm aí para mim agora, no momento, não... Não me serve nada, né? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Rapidinho. Não me lembro se eu cheguei a olhar aqui. Se tinha alguma coisa por aqui, né? Arrebentei a porta aí para entrar entrando. Arrebentei, né? Mas beleza. Vem, zumbi. Deixa eu te finalizar. Show de bola. Ali que eu tenho que ir. Tem a transmissão misteriosa, né? Não sei se eu vou fazer a transmissão misteriosa agora. Ou se eu vou dar uma olhada só agora, né? A gente já fez a emissão já que só, né? Agora se eu conseguisse dar uma olhada por ali. Nesse enclave ali. Pegar algumas coisas ali, né? E estar levando para a base. Seria uma boa, né? Ah, louco. Parece do nada os... Os zumbis na frente da gente. Beleza, aqui. Aqui está o enclave aí para a gente pegar e comprar mais um... Um saco de material, né? Deles, deixa eu falar aqui. Olha, eles têm dois sacos de material. É que eu vou comprar os dois. Porque eu vou gastar ali agora, né? A gente, obviamente, vai ficar quase sem. Como agora, rendeu. Rendeu o recurso nesse vídeo. Tudo graças a esse enclave aqui que apareceu. Beleza. Aí sim, hein? Deixa eu dar uma buscada aqui. Aqui tem container para a gente estar pegando. Tem, né? Vai que tem item aqui para a gente negociar com eles, né? A mochilinha não, né? Mochilinha eu vou levar. Tem sobrevivente meu que está sem mochila de oito espaços. Mais dois containers para vasculhar aqui ainda. Item de luxo. Beleza. Onde é que está o último? Deixa eu deixar aberto logo. Fiz barulho, né? Nada. Não dá nada. Deixa o zumbi vir para cima aí que a gente... Já era. Beleza. Deixa eu guardar... Isso aqui na mala, né? Tá. Já está cheio o inventário já do carro. Que eu posso vender esse item de luxo ali. Vale 75. Beleza, né? Agora dá para pegar aqueles... Jarros de álcool lá. Para nós não tem utilidade. Tá louco. O que é isso? Eu estava entrando. Me conseguiu me pegar. Essa foi demais agora, né? Eles estão matando ali fora. Nem vou aparecer muito. Eu só vejo se sobrou alguma amostra ali no chão para nós pegar. Sobrou. Sobrou. Ah, louco. Não, deixa eu te bater mais. Estou com infecção ali já no limite, né? Isso aqui, o que tem por aqui? Salão de manicure. Vitrine. Aqui é comida, né? Beleza. Aqui também pode ter comida. Mas comida, no momento, a gente está meio legal, né? Tem essa transmissão misteriosa. Achei, eu não tenho a dizer, né? Não sei se eu vou pegar essa missão ali agora, não. Acho que não. Deixa quieto. Acho que vamos voltar na base. Largar o que eu tiver para largar lá, né? E a gente vê se a gente vai lutear em mais algum lugar. Não, não. Vou fechar aí. Estou com a minha sobrevivente quase com a peste, né? Beleza. Provavelmente a gente vai pegar recurso em mais algum lugar. Fizemos aí a missão. Provavelmente o título do vídeo, né? Pegando o ladrão. Provavelmente vai ter sido esse o título do nosso vídeo, né? Aquele posto de combustível ali. Não sei se tinha alguma coisa para pegar ali. Ou se eu já peguei. Uma coisa que vamos passar ali agora. E vamos ver naquele posto de combustível, né? Pegar aí para a gente ter mais combustível e fazer mais molotov. O PJ se recuperou da mordida, né? Beleza. Material demais. Tranquilo. Estou ouvindo barulho de zumbi. Estou querendo guardar as coisas, mas está ouvindo barulho de zumbi, né? Aqui, aqui, beleza. Deixa eu só entrar ali dentro. Que eu vou botar, aprimorar a estação de rádio agora. Parceiro do irmão. Aí é uma missão aqui. Sobrevivente aqui, né? Mas não vamos fazer agora, não. Vamos vir aqui aprimorar isso. Deixa aí aprimorando, né? Moral está estável. Aqui está com semente, está de boa, né? Modificador de instalação aqui, eu não tenho. Esse negócio tem energia, né? Coisas que eu não quero agora. Comida, medicamento. É, está tudo mais ou menos ali os recursos, né? A gente tem que melhorar ainda os nossos recursos. Eu quero passar aqui. Pode conter combustível. Se eu pegasse combustível ali agora, né? A gente já aumentava no combustível. O negócio agora é conseguir mais material. Daqui a pouco, provavelmente, né? Conseguir mais material, mais influência. A gente está melhorando os postos avançados. Melhorando o posto avançado aí, é que a gente vai ficar legal aí, provavelmente, né? Eu não posso atropelar zumbi aqui agora, que já está saindo fumaça. O carro. Tem os contêiner? Tem, né? Já deu para ver ali um piscando ali. Isso aqui já era. Pá, caiu uma amostra. Não vamos reclamar, né? Caraca! Olha a quantidade de zumbi que levanta, né? Não, 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 não. Sai, 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 sai. Pá, fiz besteira. Vou ter que usar uma cura agora por causa disso. Errou, malandro. Deixa eu pegar aqui a cura. Errou também. Pá, agora eu ouvi barulho de colossal. Colossal, agora deu ruim. Sai. Sai fora, colossal. Não quero papo contigo, não. Quero só pegar os recursos ali. Colossal não consigo matar, né, pessoal? Sem chance. Sai fora. Ah, mas tá louco? Vira de costa para o zumbi, por quê? Queria entender isso, né? Mas... Tomei um saquinho ali, em vez de tocar o... O molotov. Como é que as coisas que a gente tem que pegar, tá aqui fora. Vai, 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 vai. A gente atrai o colossal para o outro lado, né? E vai pegando aqui o que der. Sai fora, malandro. Nada encontrado ali. Vem, vem. Pode vir, vem. Errou. Busca rápida. Sai. Brincando de pega-pega com colossal. Ah, aqui tem mais algum container para estar vasculhando ainda? Acho que não, né? Peguei tudo. O negócio é conseguir pegar o... O carro ali agora e ir embora. Pô, usei minha cura. Vou ter que gastar medicamento agora. Aí, deu ruim, né? Só não posso atrair ele aqui. Sumiu, colossal? Sumiu. Não, fez a volta lá. Não, os zumbis vão grudar no carro aqui agora e vão fazer o carro explodir, hein? Ah, mas já? Pegou fogo já? Ah, vai explodir comigo dentro. Não dá nada. Vai, vai, para, para. Desce. Deixa eu explodir aí. Estou pertinho da base, né? Caraca. Ó, ó, o que que deu no fim, né? Olha ali, três inchados ali. Eu não posso respirar. Talvez eu deveria acelerar. Tá, beleza. Explodiu os três. Só pegar um kit de reparo aí, para a gente ir lá buscar o carro agora, né? Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Beleza. Peguei combustível, pelo menos, né? Kitzinho de reparo a gente tem, tá? E agora a gente tem a oficina ali, né? Vamos lá buscar. Tomara que o Colossal não tenha vindo ali para cima do carro. Acho que não. Consegui andar bem para longe. Por isso que eu me arrisquei com ele ali, que eu podia explodir ali junto com ele, né? Só por isso que eu me arrisquei. Mas acabou dando certo, né? Vamos pegar aquela amostra ali, vamos, né? Deixa eu só consertar o carro primeiro. Nós vamos pegar o berrador ali. Matar ele. Beleza, acelera. É, eu preciso de... Medicamento, né, pessoal? Agora... A gente precisa daquele enclave médico. Tendo aquele enclave médico ali, ele sempre vai ter saco de medicamento aí para a gente estar comprando, né? É só a gente comprar. Vamos deixar ele sempre ali renovando ali o estoque, né? E a gente ir comprando. E a gente tem medicamento aí de sobra sempre. Por enquanto não... Não rolou, né? Beleza, que tem alguma coisa para passar para dentro da base. Tem a amostra da peste ali que eu peguei, né? Mas é que ali eu estou com 10 medicamentos, né? Eu até consigo pegar aqui agora. E fazer outra cura, né? Aqui, né? Não consigo fazer, mas agora já ficou com 8, né? O que a gente tem de amostra da peste? Como é que a gente está? Deixa eu dar uma olhada aqui, né? Aqui, aqui. 15, né? Até estamos... Estamos legal, né? Eu tenho isso aqui de veículos leves aqui, né? A gente está melhorando algum carro. Tem alguns produtos aqui já, né? O que a gente está fazendo. A gente consegue fazer munição aleatória, se precisar. Mas, por enquanto, não precisa, né? A gente precisa de material para estar melhorando. Aqui eu posso estar desmanchando esse... Isso aqui eu vou fazer isso aí. Vai demorar 10 minutos. Mas, tranquilo, né? Mas é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!